Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos. Olha só, quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. Feriado de finados. Como é que está a situação por aí na sua casa? Já foi visitar o seu ente querido? Tem esse costume, né? De prestar as homenagens àqueles que já se foram? Não? Está só curtindo o feriadão de boa? Ah, não. Também está trabalhando? Não tem problema não. O importante é você estar aqui comigo neste horário tão nobre. Estamos ao vivo na sua TVCHD. Canal 13.1. Ao vivasso também no facebook.com.br. Cultura TVC. Facebook.com.br. JP News. MS. Rapaz, que frio, hein? E este inverno em plena primavera? Ontem à noite, aquela garoa, vento gelado. Coloquei a cara na janela e falei, ué, mas estou no inverno ou estou na primavera? Que loucura o tempo. Bom, chega de conversa. Vamos aos destaques do TVC agora desta quarta-feira. Nós vamos acompanhar, inclusive, toda a movimentação lá no cemitério municipal Santo Antônio. A polícia penal intercepta drogas arremessadas para dentro da penitenciária de segurança média. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com as inscrições abertas para o vestibular 2023. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia para o pessoal de casa que está curtindo este feriadinho de frio aqui em Tras Lagoas. Pois é, agora faz 20 graus. E olha, me fala, o que vocês acham aí desta temperatura? Geralmente, feriado de finado chove, né? Será que hoje cai uma chuvinha? Bom, temos que aguardar aí até o final do dia. O TVC agora está começando. Tem muita informação, entretenimento e também a sua participação. Então, é isso aí. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, dentro do A Casa é Sua, uma reportagem muito bacana, porque em novembro nós temos o Dia da Consciência Negra e haverá um desfile de beleza negra aqui em Três Lagoas. Para você entender, é já já no TVC Agora de hoje. No TVC Agora desta quarta-feira, você vai saber também. Mês de novembro começando e a boa notícia para os consumidores. A bandeira tarifária neste mês segue na faixa verde. Vamos acompanhar também a manifestação que ocorreu hoje pela manhã em frente ao quartel do Exército. O TVC Agora. Muito bem. Obrigado por você estar aí comigo nesta quarta-feira gelada. Gelada. Israel, 20 graus está fazendo agora em Três Lagoas. E olha, olha a minha mão. Que isso, menino? Gelada. Que isso? Que isso? Estava pegando a mão no freezer? Não, aqui ventou. Fez 25 graus e já estou de blusa. É, e daqui a pouco a gente vai saber aí, nós iremos saber aí a previsão do tempo. Será que vai continuar este friozão fora de época? Tudo isso por conta de uma massa de ar polar. E aí, como foi o seu sextou ou terçou? Terçou. Ah, foi em casa descansando, né? Fiz um milho cozido. Aí sim. Confundi. Ai, delícia. E o seu? Foi de bom ou não? Pode comentar conosco, participe com a gente através da Bidicom no WhatsApp. WhatsAppê, olha, Matamura, tá coitado do japonês. 99-234-4539. Participa com a gente, vai. Manda sua mensagem de texto, converse conosco, fala aí. Ô Israel, ontem à noite aproveitei aí aquele friozinho pra assistir um filme, comer uma pipoquinha. Ou não, fez um caldinho ali e tal. Manda sua mensagem pra gente, participa conosco. O telefone, o WhatsApp do TVC agora está aqui aberto pra que a gente possa conversar aí durante das 11 até meio-dia. Meio-dia, 45. E se você está nos acompanhando pela reprise, pode mandar sua mensagem que no outro dia nós iremos ver aqui com o maior carinho do mundo. Com certeza, Israel. E aproveitando pra falar do WhatsApp, hoje é feriado, mas tem pré-sorteio, viu? Tem pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo, então se você não está participando, inclusive queria falar da promoção, porque ontem umas 5 ou 6 pessoas novas ali no meu WhatsApp pediu ajuda, no nosso WhatsApp, né? Pediu ajuda. Eu sabia que você ia falar, no nosso WhatsApp. Mulheres, mulheres. Pediu ajuda pra fazer o cadastro aí da promoção Pix Verde e Amarelo. Se você tem alguma dúvida quando a gente manda o link pra vocês, pode me chamar, pode chamar o Israel também, que a gente responde aí pra vocês, tá bom? Mas é muito fácil. Ah, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o seguinte. Ô, Nakamura, já prepara aí, Nakamura, não pra agora, nesse primeiro bloco, mas no decorrer do TVC agora, já prepara aqui no Playout, já, aquela ficha cadastral com o link pra gente mostrar passo a passo pra você aí poder participar e fique tranquilo que é uma promoção ali, ó, nota mil. Na verdade, não. Promoção mil e duzentos. Nota mil e duzentos reais, nota quinhentos reais pra você. Isso, pra você, caro amigo telespectador, pra você, meu amigo internauta, e também quinhentos reais pra você que faz as compras, né, no comércio, nas lojas participantes. E por falar em lojas participantes, ontem à noite, o Bruno, que é o esposo da moça que ganhou aqui, que comprou na loja Mariano. Ah, sim, da Vaniele. Como? Vaniele, o nome dela. Vaniele, isso. O Bruno, que é esposo da Vaniele, mandou uma mensagem pra mim no meu Facebook, falou, Israel, nem vi a cor do dinheiro. É, meu amigo. Bem que você falou. Bem-vindo ao time dos casais. Era brincadeira, ele mandou uma mensagem aí, agradecendo pelo carinho. Vaniele, um beijo, abração pra você, Bruno. Ontem eu já tinha falado aí do neném que tá vindo, né? Muita saúde pra essa criança que tá vindo. Aproveite bem aí esses 500 reais. Não dá pra mudar a vida, mas dá pra pagar uma continha, comprar um negocinho, fazer um agrado, aquela coisa, não é mesmo? Então participe, gente. Não fica de fora dessa, não. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Já manda mensagem que eu tô aqui, ó. Só respondendo. Já pode até aproveitar também, mandar mensagem, dizendo como é que tá sendo aí o seu feriado de finado, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Por que não? Tem a cultura aí de ir até o cemitério, visitar um ente que ele, ou fazer as suas orações, não tem problema. Conta aqui pra gente. Conta se você já amanheceu ou tá deixando pra ir mais tarde. Conta aqui pra nós. É isso mesmo. Então vamos começar. Bem. Start. Vamos falar de apreensão de drogas. É isso mesmo. Acredita você que lá na Penitenciária de Segurança Média tem toda uma infraestrutura de segurança. E mesmo assim, os criminosos ainda tentam, né, ou arremessar, ou entrar com drogas escondidas. Confira na reportagem. Na madrugada de terça-feira, o grupamento de escolta penitenciária, o JEP, conseguiu interceptar um quilo de maconha e duas gramas de cocaína. A droga foi arremessada para dentro do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas por volta das cinco horas da manhã. De acordo com o diretor do Presídio, Raul Ramalho, os criminosos aproveitam da mata que fica no entorno do presídio para se camuflar e arremessar o entorpecente. Desta vez, a droga foi arremessada próxima do Pavilhão 3, como explica o diretor Raul Ramalho. Por volta das cinco horas da manhã, foi identificado um barulho, um ruído na mata da penitenciária, nos arredores aqui da penitenciária. E os servidores, tanto da equipe da interna como da externa, o pessoal do grupamento de escolta penitenciária, fizeram a desmobilização e conseguiram identificar alguns objetos lançados no interior da penitenciária. Posteriormente, já considerando se tratar de drogas, a gente já tem um pouco mais de experiência no assunto, conseguiu identificar que se tratava de pouco mais de um quilo de maconha e uma pequena quantidade de cocaína. Também já foi, o material foi apreendido e está sendo encaminhada à delegacia para providências necessárias e registro da ocorrência. Ainda de acordo com o diretor Raul, o combate à entrada de entorpecente no presídio é constante, os criminosos buscam de todas as formas, seja por arremesso, até mesmo usando equipamentos tecnológicos como o drone. Na semana passada, uma mulher foi presa quando tentava entrar no presídio com cocaína escondido nas partes íntimas. Isso aí é o procedimento que a gente já faz das rotinas prisionais. Geralmente, nos finais de semana, nós temos o detector de metais, o bot scan e também o raio-x corporal. Essa visitante tentou ingressar na unidade prisional com material velado na sua roupa íntima e com a própria identificação desse material irregular e a própria conduta da visitante, que estava bastante alterada e nervosa. O pessoal conseguiu identificar esses materiais. Ela foi presa em flagrante delito, encaminhada pelos policiais penais, a DEPAC local, para registro da ocorrência e providências, onde foi lavrado já o auto de prisão em flagrante delito. E esse combate direto tem evitado que essas drogas cheguem aos pavilhões graças ao trabalho dos policiais penais, que estão atentos nas torres de observação 24 horas. Com certeza, o que a gente percebe é a liberação dos policiais militares também para as atividades fins dentro da cidade e agora com o JEP ingressando nessa nova atividade prisional de guarda, vigilância e custódia prisional, a gente percebe que a valorização também do servidor penitenciário policial penal. E isso acho que a sociedade também começa a perceber do nosso importante papel também de desempenhar, de coibir a entrada desses ilícitos e também fazer toda a custódia, a manutenção prisional dessa pessoa enquanto está aqui temporariamente detida pelo Poder Judiciário. E fazendo essa custódia prisional, a gente consegue também identificar esses ilícitos. A gente tem um pouco mais de praticidade, um pouco mais de experiência na rotina prisional, consegue dar um tratamento de melhor excelência também nessas atividades prisionais. Rapaz, os criminosos não dão sossego um minuto sequer. Vocês viram as imagens? A altura do muro, aí o espaço de isolamento, aí tem mais um outro espaço de contenção de segurança. Aí eles ficam ali, ó, camuflados na mata. Fica ali só de butuca ali, ó. Esperando o momento certo para arremessar. Só que esquece que o policial penal, que também está lá na guarita, na torre de observação, ele está atento. Atento para qualquer tipo de movimentação. E conforme nós mostramos na reportagem, né? Usam até drone. Meu amigo, aquele drone que mostrou na reportagem o drone, ele custa mais de 5 mil reais. Olha só como o crime está organizado, adquirindo equipamentos tecnológicos para mandar droga para dentro do presídio. Que situação, hein? Mudar de assunto ou falar de coisa boa? Não é promoção não, gente. Preste bem atenção. O mês de novembro está começando. E a boa notícia é para os consumidores. Porque a bandeira tarifária, neste mês, segue na faixa verde. Entenda na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz do brasileiro não vai ficar mais cara em novembro. Será mantida a chamada bandeira verde, que não tem taxa extra. A conta aumenta de valor quando os reservatórios ficam baixos por causa da falta de chuva. O que não é o caso, por enquanto. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril deste ano. Quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termoelétricas. Apesar disso, a aposentada Maria Aparecida diz que não nota tanta diferença assim na conta de energia elétrica na casa dela. A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é. E como é. Sempre foi. Muito caro. E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tenho, assim, não tenho. Outra, assim, na minha casa é coisa, assim, super. É geladeira, chuveiro. É o básico? É o básico. Chuveiro. É um banho mais rapidinho? É rápido também. Rápido. Geladeira, que a senhora citou, não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia? Para os beneficiários de baixa renda que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficaram de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde o dezembro do ano passado. A bandeira verde é mantida há sete meses, mas ainda assim, na casa da outra dona Maria, a dona Maria Soledad, nenhuma economia é notada. Por isso, ela tem os hábitos de bom consumo. Sim, quando eu entro no quarto, no banheiro, acendo a luz, já apago, já deixo apagado, não deixo tudo aceso. De dia as luzes ficam tudo apagadas, né? Só acendo só à noite, é aquele lugar onde vou frequentar, depois eu desligo. Se tá na sala, a cozinha tá apagada. Sim. Vai ficar acesa pras paredes. Então, tem que economizar, né? Coisa tá feia. E o banho quente, porque chuveiro é um vilão. Ah, na época do frio, sim, mas na época do calor é frio. Banho ligeiro. Opa! As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49. A bandeira preta, de escassez hídrica, é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente até o próximo mês, já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Que bom, né? Uma boa notícia aí para nós que temos que pagar a conta de energia elétrica no mês de novembro, segue aí na bandeira verde. Agora vamos dar um pulo direto nas ruas de Três Lagoas com a repórter Ana Cristina Santos, inclusive já está lá, postos no cemitério Santo Antônio. Ana, como é que foi a movimentação aí nesta manhã de quarta-feira? Bom dia! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui no cemitério municipal de Santo Antônio, acompanhando toda essa movimentação nesse dia de finados, que é um dia que as pessoas se dedicam para comparecer ao cemitério, ir aos túmulos dos seus parentes, dos seus entes queridos, fazer a sua prece, a sua oração, para as pessoas que já partiram, né? É o momento de uma conexão espiritual com essas pessoas. E desde a manhã a movimentação é muito intensa aqui no cemitério de Santo Antônio, muitas pessoas chegando, outras pessoas já saindo, durante toda a hora tem muitas pessoas aqui no cemitério chegando e saindo. Lembrando que o cemitério municipal de Santo Antônio abriu hoje às seis horas da manhã e vai encerrar as atividades às seis horas da tarde, às dezoito horas. Então, o cemitério vai ficar aberto uma hora a mais do seu horário normal, que é às dezessete horas. Isso tudo para atender toda essa população, essas pessoas que estão vindo aqui ao cemitério, né? Tem muitas pessoas que vêm de fora, inclusive, de outras cidades, que têm parentes enterrados, amigos aqui no cemitério, e eles vêm trazer flores, velas, né? Para os seus entes queridos, então, é uma movimentação bastante intensa. Agora, no horário de almoço, acaba diminuindo um pouquinho o fluxo de pessoa. Tem pessoas que preferem vir no horário do almoço, que é o momento mais tranquilo, mas no período da manhã tinha muito mais movimento aqui no cemitério. Tem pessoas que preferem cedo por conta do calor, né? Lembrando também, uma outra questão, né, Zé, é que esse ano está diferente, é um novembro atípico, né? Porque hoje amanheceu friozinho aqui em Três Lagoas, com possibilidade de chuva, mas ainda não choveu, o tempo está nublado e, tradicionalmente, no dia de finados, tem aquele calorão, às vezes chove, mas faz muito calor. Esse ano, não. A mínima hoje foi aí de 16 graus, então, na verdade, é um dia até gostoso para que as pessoas possam estar vindo ao cemitério, porque não tem aquele sol. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, inclusive, mostrar aqui na entrada do cemitério, Zé, eu tenho uma placa, inclusive, que a prefeitura colocou aqui, disponibilizou bem na entrada aqui do local, mostrando os túmulos que são mais visitados no dia de finados e nos dias normais também, né? Conforme vocês podem ver aqui, olha só, o túmulo da Tia Negra, que está na quadra 4, na avenida, na verdade, na quadra 4, né, está na avenida, é um dos mais visitados, assim como o túmulo do Camisa de Couro, que está na quadra 2, o do Zeca Camisola, que está na quadra 2 também, e do músico Brancão, que está na quadra 10. A Tia Negra e o Brancão, eles morreram mais recentemente, a Tia Negra morreu em 2021 e o Brancão em 2017, então, são túmulos mais recentes. Mas o do Camisa de Couro e do Zeca Camisola já são mais antigos, inclusive, o Camisa de Couro era um matador, né, tem toda uma história em torno do Camisa de Couro, era um pistoleiro e ficou uma pessoa conhecida como folclórica, né, então, o túmulo dele também é muito visitado. Tem pessoas que vão nesses túmulos, acendem velas para essas pessoas, então, isso é o que está aqui nessa placa que a Prefeitura disponibilizou, bem na entrada do cemitério, até para que as pessoas possam encontrar facilmente esses túmulos, bem como os outros locais administrativos. Tudo isso, então, para facilitar para as pessoas que vêm até o cemitério. A gente está vendo aí muitas pessoas chegando agora nesse horário de almoço, então, ao Cemitério Municipal de Santo Antônio. Lembrando que Três Lagoas, além do Cemitério Municipal de Santo Antônio, tem ainda também um cemitério particular, tem também um cemitério no Distrito de Arapuá e o outro no Distrito de Garcias, e um outro cemitério que fica aqui no Parque São Carlos, que é o Cemitério do Soldado. E teve missa lá no Cemitério do Soldado também, assim como aqui no Cemitério Municipal de Santo Antônio. Hoje pela manhã, duas missas já foram realizadas aqui no local, uma às seis horas da manhã, a outra aconteceu às nove horas, e a terceira missa será às quinze horas, às três horas da tarde. Então, para os católicos, as pessoas que gostam de acompanhar as missas, ainda dá tempo, pode vir então às três horas da tarde, aqui no Cemitério Municipal de Santo Antônio, que vai ter a tradicional missa. Eu volto daqui a pouquinho, Isael, com mais informações, direto do Cemitério Municipal de Santo Antônio, nesta quarta-feira, feriado nacional, dia de finados. É com você. Obrigado, Ana, pela informação. Está bonito lá o cemitério, né? Decorado, as pessoas aí aproveitando esse dia, né? Para ir lá visitar o seu ente querido. Então, Ana, daqui a pouco volta aí com mais informações, direto do Cemitério Municipal. Vem para cá, minha amiga Mari Verdun. Quarta-feira de feriado, você viu como está bonito lá? Você viu, está bem arrumado, né? O que eu gosto muito é desses personagens, né? Que acabaram se tornando aí... Camisa de couro, é isso, né? Camisa de couro, o Brancão, a Tia Negra, e a gente acaba, assim, virando até... Foi um flucore aqui de Três Lagos. Inclusive, um dos cemitérios que eu gosto muito, e sempre que tem oportunidade de ir, é do soldado que está lá no bairro Santos Dumont. Até já fiz uma matéria dele contando essa história que ele morreu em combate, né? Na época da Revolução Paulista, em combate bem próximo aqui de Três Lagos. E aí ele veio se rastejando até onde ele foi enterrado, lá no bairro Santos Dumont. E aí construíram lá o cemitério do soldado. Muito bacana essas histórias aqui da nossa cidade de Três Lagos. Pois é, Israel, feriadinho, um feriadinho bacana. Me conta, ontem cestou para você. O que você fez no seu cestou? Ontem foi aquele cestou de inverno. A dona Fernanda preparou um caldo. Olha, que eu vou te falar, não é porque é a minha digníssima esposa, não. Eu sei, o Fer, inclusive... Hum, que delícia. Eu queria te falar que todas as vezes, assim, todos os dias que você faz algo gostoso, o Israel chega aqui contando. Aí eu fico aqui, ó, salivando, entendeu? Da próxima vez, manda uma marmitinha. Não, não, porque a senhora nunca traz nada para mim. Mas o Jailton não cozinha em casa. Mas a senhora... A minha cozinha. Muito bem, bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora de bufunfa. De pix. Din-din. Dinheiro. No seu bolso. Money. Coloca aqui na Camura o WhatsApp para nós, porque é nesse WhatsApp que você pode participar. Aê, na Camura. Tá meio que dormindo, né? Mas tudo bem. Ô, diretor, fale comigo, por favor. Quando o senhor achar que eu devo chamar aqui, ó, o play out, a gente pode... Posso chamar, diretor? Yeah. Diretor seu lindo. Bom, gente, você vai mandar a mensagem para este telefone aqui, tá? Este número do WhatsApp aqui. Nós, eu e a Mari, nós respondemos para você com o link. Este link está dentro de uma... É uma frase toda em azul. É uma frase toda em azulzinha, assim. Ali é o link. Você pode clicar nela à vontade do nosso WhatsApp. Pode clicar à vontade que você vai vir para esta página aqui. Mari, agora com você. Isso mesmo, gente. Aí, aqui, ó, vocês vão colocar o nome completo de vocês. Aqui embaixo, vocês vão colocar a data de nascimento. Geralmente, as pessoas me mandam um WhatsApp e falam assim, Mari, eu não estou conseguindo colocar a minha data de nascimento. É porque tem que colocar o dia, o mês e os quatro dígitos do ano. O ano, por exemplo, 1994. Não coloca só 94, coloca 1994. Você nasceu em 94? Em 94. É? Que bonitinha, né? Aqui coloca CPF, o CPF de vocês, tá bom? Aqui o sexo masculino ou feminino, tá? O bairro de vocês, que vocês moram. A cidade, Três Lagoas, Paranaíba. De onde você estiver assistindo o TVC agora, você pode colocar aqui. O seu telefone. Eu peço para prestar bem atenção na hora de colocar o telefone. Do telefone. Porque é através dele que a gente vai ligar para você. Exato. A gente liga para vocês e, às vezes, não caem no telefone correto, tá? A palavra-chave, Israel? RKM Máquinas. Essa é a palavra-chave do TVC agora. E aí, você pode colocar aqui como ficou sabendo da promoção. Se alguém te falou, se você começou a assistir o TVC hoje, começou a falar. Se você escutou na Cultura, na Band FM. Não tem problema. Você pode colocar aqui, tá bom? Aí, aqui é autoriza o grupo RCN a incluir os meus dados, né? Sim. E envia. Pronto. Clicou em envio. Já está participando. Já pode concorrer aí a 500 reais. Tem esse mesmo formulário, né, Israel? Nas empresas participantes que vocês forem comprar. Só que aí, lá, o vendedor... E lá, o vendedor acaba te auxiliando. Então, a gente está... Essa prestação de serviço aqui é mais para vocês que estão acompanhando, né? Ou pelo rádio, ou pela TV. Então, você fica na dúvida. Será que eu confio nesse link? Pode confiar. Nesse número aqui, você pode confiar, porque esse número aqui é do TVC agora. É nosso. Já tem pessoal participando? Estou mandando mensagem, já estou respondendo com o link. Estou aguardando as fotinhas. Se chegar mais fotos, a gente coloca aqui no play-out. Participe você. Ah, daqui a pouco, inclusive, vou aproveitar e vou mandar um abraço para os meus amigos que estão no Facebook, participando, mandando mensagem. Ô, Edinho, o Ed Carlos já está participando. Um abraço para você, meu amigo. Daqui a pouco, eu falo o nome da galera todinha que está ali mandando recado pelo Facebook. A gente volta já. Certo, hein? TTC Agora de juros dos cartões, GIGA, a gigante do seu lar. Gigante do seu lar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala, Zé! Acabou o desculpa, hein? Agora você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei, hein? No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. De volta com o TVC agora, imagens externas da rua Angelina Tebit. 19 graus neste momento, as pessoas aí se dirigindo lá para o cemitério municipal Santo Antônio, aproveitando este feriado de finados para prestar as suas homenagens àqueles que já fizeram parte de nós aqui, seus entes queridos. Você entendeu, seu Ricardo? Então, está aí. Olha, rapaz, o tempo fechado. Esse vento gelado, meu amigo. Vou te contar, hein? E que frio fez ontem à noite, hein? Tem, ó, clima de inverno. Garoa, vento gelado. Pois é, tudo isso foi ontem à noite. Vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 20 graus. Mais um complemento sobre a previsão do tempo. O frio permanece até o final de semana. Essa sensação de tempo frio. Hoje ainda segue nublado, tempo fechado. Amanhã tem uma previsão de céu parcialmente nublado. Parece um solzinho, mas não vai esquentar. Inclusive, a mínima para amanhã e também para a sexta-feira, 13 graus. Tá bom para você? Deixa o cobertor, deixa o edredom e pode baixar os casacos do guarda-roupa, meu amigo, que tem frio, pelo menos até domingo. Agora nós vamos até os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu falo com a Carla Machado. Bom dia, Carla. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre pergunta aí. E o tempo aí em Campo Grande também está frio? Bom dia, Carmel. Olha, tá bem frio aqui em Campo Grande, viu? O céu tá parcialmente nublado, às vezes sai um solzinho, mas assim, tá bem frio. Eu mesmo agora aqui tô com dois casacos pra aguentar esse frio. É, a mínima aí na capital foi de 9 graus, frio histórico. Mas, Carla, vamos lá. Qual que é o destaque hoje aí em Campo Grande? Israel, a gente segue falando aí sobre as manifestações contrárias ao resultado das eleições desse domingo, que continuam no feriado de finados nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não aceitam a eleição do candidato ao PT, Luiz Inácio Mula da Silva, como novo presidente da República. Segundo informações levantadas pela nossa reportagem, a Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta terça-feira 26 pontos, né, de que estavam obstruídos nas rodovias federais. Mas, na manhã desta quarta-feira, dois pontos ainda continuam bloqueados, que são na BR-163 em Dourados e na BR-267 em Maracajú. Em relação às rodovias estaduais, não há mais nenhum ponto bloqueado, apenas trechos com manifestações. Porém, o trânsito de veículos e caminhões está fluindo normalmente. A PRF informou ainda que até o final do dia pretende acabar com esses dois pontos bloqueados também. Mas, ouvintes da nossa rádio nos enviaram que no quilômetro 124 da BR-267 em Nova Andradina e na BR-158 e na MS-240 em Paranaíba, também estão parcialmente interditados. E a PRF também informou a gente que multará quem bloquear as rodovias sem autorização em R$ 5 mil para os manifestantes e R$ 17 mil para os organizadores. A gente segue acompanhando aí de perto, Israel. Carla, só para a gente fechar a nossa pauta aqui ainda sobre este assunto, também está acontecendo manifestação em frente ao Comando Militar do Oeste? Isso, Israel. Cerca aí de uns 5 mil manifestantes estão lá em frente ao Comando Militar do Oeste, na Avenida Duque de Caxias. Fecharam duas faixas, somente uma faixa na via que os veículos estão conseguindo transitar. O trânsito lá está muito lento, mas segue assim uma manifestação pacífica. Carla, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde aí para vocês aí, um bom plantão aí nesta quarta-feira, dia de finados. Tchau. Obrigada, tchau. Pois é, e sobre este assunto, na manhã desta quarta-feira, feriado nacional de dezenas de apoiadores, também foram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, se reuniram em frente à terceira bateria de artilharia antiaérea do Exército aqui em Três Lagos. O trecho da Avenida Capitão Olinto Mancini foi tomado por inúmeros grupos que estavam com roupas em tons de verde e amarelo. Muitos também carregavam a bandeira do Brasil. Eles não concordam com o resultado da eleição do segundo turno, realizado no domingo, dia 30 de outubro. Os manifestantes usam faixas e cartazes com frases contrárias ao resultado e contestam em um ato antidemocrático. O ato iniciou às oito horas da manhã e, depois de duas horas, os militantes políticos promoveram uma carreata pela área central aqui de Três Lagoas. Está aí as imagens, então, da manifestação que aconteceu hoje pela manhã. Olha só, gente. A maior rede de lojas de tinta do Estado preparou, mas olha, peça bem atenção, preparou uma novidade para vocês. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compre e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo. 2022 é ano de Copa. E não vejo a hora de chegar a essa Copa para um ponto final em tudo isso que está acontecendo. Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer pelo nosso país. Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers. Gente, e até a camisa oficial da seleção. É essa mesmo, aquela camisa oficial. É a promoção Compre e Ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 litros de coral bem-estar proteção anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você já ganha brinde. Isso mesmo. Acesse aí no seu celular, arroba Casa das Cores MS, no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar. E aproveite também para conferir o regulamento. E não acabou não, hein? Calma aí. Ouve só essas ofertas. Latex coral rende muito. Lata 18 litros a partir de R$ 399,90. Para você dar aquela renovada no ambiente. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Para o seu piso ficar de cara nova. É! Então, não perde mais tempo, não. Passa na Casa das Cores. Fica lá na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Vamos dar sequência? Vamos voltar de novo lá com a Ana, lá do diretor? Sim. Direto com a Ana Cristina das Ruas. Ela que está acompanhando a movimentação lá no cemitério Santo Antônio. Ana, é com você. Olá, Isael. Pois é, a gente continua, então, acompanhando toda essa movimentação aqui no cemitério municipal de Santo Antônio, nesse dia de finados. Uma movimentação intensa, como a gente mostrou agora em pouco. Mas a gente agora vai mostrar também, Isael, que aqui em frente ao cemitério municipal tem solidariedade, viu? Porque são os vicentinos que ficam aqui, tradicionalmente, na porta do cemitério, fazendo recolhimento, arrecadando, na verdade, dinheiro para ajudar para as pessoas. Qual que é o nome do senhor? É, Isael. O senhor é, Isael. Há quanto tempo já o senhor vem aqui ao cemitério? Tem uns 10, 12 anos, eu posso responder. Como que é esse trabalho de vocês e o porquê que vocês estão aqui sempre no dia de finados? É uma... O Brasil inteiro tem essa coleta. Então, todos os vicentinos, em todo lugar do Brasil, todo dia de finados, a gente começa a coleta das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas. E o que é feito com esse dinheiro que vocês arrecadam? Esse dinheiro é repassado aos pobres, em forma de cesta básica, de remédio, auxiliando as famílias carentes que a gente atende. As pessoas ajudam, colaboram? Bastante, bastante. Já tem várias pessoas que já vêm com o dinheirinho na mão já para auxiliar, para ajudar na coleta que a gente faz. A gente vê que vocês estão sempre pedindo, olha, vamos ajudar, vamos ajudar, mas tem pessoas que espontaneamente vão e colocam o dinheiro aqui no saco, né? Sim, sim. A gente fala, mas as pessoas já estão acostumadas. Então, já vem com a moedinha, o dinheirinho na mão ali, pronto para auxiliar, para ajudar. O dia de finados é o período que vocês mais conseguem a arrecadação? Sim, sim. É só o dia de finados que a gente faz essa coleta, né? É só esse dia. O restante é auxílio na Vila Vicentina, auxílio nas paróquias, né? Que a gente tem tudo. Tem muitas famílias que vocês ajudam? Tem, tem bastante famílias. Obrigada. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Olha que legal, gente. Quem for vir ao cemitério, né? É importante, se você tem uma moedinha em casa, qualquer quantia que você possa colaborar, o que tocar no teu coração, esse dinheiro que esses vicentinos ficam arrecadando aqui, que ele é revertido, viu, gente, para as pessoas carentes, para as pessoas mais necessitadas. A gente vai mostrar aqui também, Zé, um pouquinho o trabalho dos ambulantes também, porque além dos vicentinos que ficam aqui na entrada do cemitério, a gente tem também os vendedores ambulantes que aproveitam esse momento, nessa época do ano, para poder faturar, né? É um momento que eles acabam lucrando um pouquinho mais, ganhando, né, aquela graninha extra que é importante e logo pela manhã a gente conversou com alguns ambulantes aqui e alguns estavam felizes, satisfeitos com as vendas deste ano. É o caso da Luciana, a gente está mostrando ela aqui, ó, que ela já está até limpando a mesa dela, nós estamos ao vivo no TVC agora. Luciana, a gente conversou com você agora há pouco, você estava vendendo ainda, tinha bastante flores. A gente vê que acabou tudo praticamente. Acabou tudo, só tem aqui seis, oito velas e tem dois, três, seis atendedores, o resto já acabou tudo, agora só o único mês, daqui a pouco já acaba, agora só o único mês. Não tem um dinheirinho esse, né? ...ano já. Preciso cuidar do que é meu, né? Você gosta de vir aqui? Eu amo vir aqui, eu amo trabalhar aqui, eu sou tão abençoada aqui que o meu povo já é elite, já chega aqui atrás de mim. Que maravilha. Vamos levar... Obrigada, Luciana, bom trabalho. Olha aí, você está vendo, né, Israel? Essa vendedora ambulante praticamente vendeu tudo, como a gente mostrou aqui. Quando a gente chegou cedo, estava cheio de flores aqui, né? Cheio de mercadorias, praticamente não tem nada. Vamos mostrar aqui do outro lado, Rosildo, que tem mais vendedores também. A vendedora que estava aqui, ela disse que vendeu bastante também. Agora, nesta manhã, a Prefeitura de Três Lagoas, ela disponibilizou espaço aqui para os vendedores ambulantes. É uma organização para evitar tumulto, como a gente já viu em outros anos, em anos anteriores. Dessa vez, tudo muito bem organizado, ó. Cada vendedor ambulante tem o seu espaço. Tem flores aqui, ó, que custam de R$5, tem de R$10, o maço de vela, a gente está vendo aqui, tem de R$18. Qual que é o mais barato, moço? Tem de R$5. Tem de R$5 também, olha. Tem de R$5 também. Tem flores aqui, ó, que custam esse vasinho, ó, R$25. Qual que é a mais barata, a flor mais barata? Tem de R$10 e de R$15. Também, então, são vários preços, preços acessíveis para que as pessoas possam, né, levar uma flor ali no túmulo do seu parente, do seu ente querido. Lembrando que o cemitério municipal de Santo Antônio vai funcionar até as 18 horas, nesta quarta-feira, feriado nacional, dia de finados. O tempo está colaborando aí para que as pessoas possam vir ao cemitério, né? Muitas pessoas já passaram aqui pela manhã, algumas estão chegando, outras estão saindo. Agora, no período do almoço, diminui um pouquinho a movimentação aqui no local. No período da tarde, volta a ficar um pouco mais intensa. A previsão da Prefeitura de Três Lagoas é que mais de 15 mil pessoas visitem o cemitério municipal neste dia de finados. A prefeitura já começou toda uma preparação, uma organização, uma semana antes, para garantir toda essa tranquilidade que a gente está vendo. Tem cadeiras de rodas também disponíveis na entrada do cemitério. Se alguém tem dificuldade para se locomover, para andar, a prefeitura disponibilizou cadeira de rodas. Também foi disponibilizado aqui na entrada um bebedouro, viu, gente? Tem bebedouro ali também. Tem tenda, uma tenda, essa tenda enorme foi colocada aqui na entrada do cemitério. Também em casos de chuva, para que as pessoas possam ficar abrigadas. Então, está sendo assim, esse dia de finados aqui em Três Lagoas, de movimentação intensa e com o clima ajudando, né? Porque amanheceu uma temperatura agradável em Três Lagoas. Então, quem não veio, dá tempo ainda de comparecer ao cemitério municipal. Eu volto aos estudos, Zael. Obrigado, Ana Cristina, pelas informações. Então, tá aí, então, o cemitério vai ficar aberto aí até as 18 horas. Se você ainda não foi, né? Pode ficar tranquilo, pode ir agora à tarde, até as 18 horas, o cemitério de Santo Antônio estará aberto. E aproveitando também esse clima, né? Agora deu uma amenizada, 20 graus, neste momento em Três Lagoas. Está um clima agradável, para que você possa aí prestar a sua homenagem ao teu familiar ou ao teu amigo. Agora a gente vai falar sobre educação. Isso porque a Universidade Federal está com inscrições abertas para o vestibular 2023. São quase 500 vagas abertas somente aqui no campus de Três Lagoas. A repórter Tati Simon tem os detalhes. Estudantes do ensino médio que já se preparam para a temporada de vestibulares, atenção! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições para o vestibular 2023 abertas. São mais de 10.600 vagas, sendo que 441 delas são destinadas ao campus de Três Lagoas. De acordo com o edital, são 153 cursos oferecidos e as inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site ingresso.ufms.br. As inscrições para o vestibular já estão abertas e seguem até 17 de novembro. A prova será em 4 de dezembro. Já os estudantes que pretendem fazer a prova do passe, será em outra data, no dia 11 de dezembro. Para o campus de Três Lagoas, as vagas são para 13 cursos de graduação. Historicamente, as vagas mais disputadas são para os cursos de Medicina e Direito. Mas além de Medicina e Direito, também há oferta de graduação em Engenharia de Produção, Pedagogia, Sistemas de Informação, Letras, Geografia, Enfermagem, História, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Administração e Matemática. A grande novidade no vestibular da UFMS para o próximo ano é quanto à ampliação de cursos na modalidade à distância e também à oferta do curso presencial de Medicina Veterinária no campus de Paranaíba. São 11 cursos EAD, os chamados Educação à Distância, entre eles Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, em Ciência dos Dados, em Gestão e Serviços Jurídicos e Notoriais, além de Tecnologia em Gestão Comercial, em Gestão de Mídias Sociais Digitais e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. As inscrições se encerram em 17 de novembro e a taxa é de R$ 100. A Polícia Rodoviária Federal tem batido recorde de apreensão de drogas em Mato Grosso do Sul. A reportagem da Ana Cristina. Toda semana, a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul faz uma grande apreensão de drogas nas rodovias que cortam o Estado. A BR-262 é rota do tráfico de drogas e constantemente os policiais logram êxito em apreender grande quantidade de entorpecentes. Nós estamos aí num período, podemos dizer que período de safra, então, infelizmente, tem aumentado muito o trânsito desses veículos, transportando esses elícitos. Não só em Água Clara, mas também aqui na região de Tres Lagoas, Brasilândia, nós temos feito muitas apreensões nesses trechos aí, onde, infelizmente, temos encontrado em ônibus até com pessoas com famílias, usam a família aí como escudo, uma maneira de tentar se esquivar da fiscalização, mas nós estamos atentos aí às várias vertentes que essas pessoas podem estarem aí fazendo para tentar desviar da fiscalização da PRF. E essas drogas vêm de onde, inspetor? A maioria delas, né, a maconha vem do Paraguai e a cocaína da Bolívia, né? Então, são duas rotas que nós temos, nós temos fronteira com esses dois países, né? E onde ocorrem aí as apreensões vindas dessas duas regiões aqui na nossa legacia, na nossa região aqui de Tres Lagoas. Por ser fronteira com outros países e estados, as rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, Tres Lagoas serve como rota para o tráfico. Todas as rotas que leva por outros estados, né, acaba passando pela rodovia, né? E é onde a gente tem atuado aí, tem trabalhado e tem conseguido o êxito aí nessas apreensões. Com o novo traçado rodoviário em construção em Tres Lagoas, que vai desviar o trânsito de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal, o inspetor-chefe da PRF em Tres Lagoas, José Torres, diz que não está prevista a construção de um novo posto policial no trajeto do contorno rodoviário, mas sim está previsto aumento nas fiscalizações. Não a princípio nós estamos trabalhando com aumento efetivo, né? Acreditamos que com o anel viário, aonde vai ter um alívio aqui na cidade, mas também será um trecho que nós vamos ter que estar observando aí para garantir aí de um trânsito seguro e também evitar aí esses caminhos aí com essas pessoas que andam procurando aí carregar esses ilícitos, né? As drogas são escondidas em tanques de combustíveis, fundos falsos em pneus no meio de mercadorias, são várias as maneiras que os traficantes encontram para fazer o transporte dos entorpecentes. Eles fazem de tudo para tentar driblar a fiscalização da polícia nas rodovias, mas em algumas vezes não logram isto, já que a polícia tem usado novas táticas e tecnologias no combate ao tráfico de drogas. Temos algumas tecnologias, né? O scanner, temos também o canil, né? O grupo com cães. Isso tem sido uma ajuda fundamental no trabalho aí na apreensão dessas drogas que têm ocorrido aqui na nossa região. Além de drogas, a PRF tem apreendido outras mercadorias contrabandeadas, inclusive agrotóxicos. As ligações que nós temos nos municípios é pela rodovia, Então, é o caminho onde as pessoas irão procurarem aí, percorrerem com essas cargas irregulares, né? Essas cargas ilícitas e estamos atentos para garantir aí uma segurança aí para aqueles que estão trafegando e também para a sociedade, né? Eliminando que essas drogas, né? Essas mercadorias ilegais aí que estão sendo aí levadas para todo o nosso território nacional. Muito bem. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal que tem feito um trabalho excepcional nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul. Tá certo? Tá certo. E aproveitando também, deixa eu mandar um recado aqui, um abraço para a Maria de Lourdes. Ela mandou a mensagem. Valeu, pessoal. Eu também quero ganhar nos sorteios. Gratidão. Participa, Maria. Bom dia. O Ribamar Leite. Bom dia, amigo Israel. Ô, Riba. Bom dia, amiga Mari. Trabalhando e ligado nas notícias do TVC agora. Sempre, né, Riba? Sempre. Valeu. A Erika Santos. Bom dia. Bom dia, Erika. A Leisane Lima também. Bom dia. Laíse, beijo. E Dene Lino Alves. Bom dia e excelente feriado a todos. Obrigado, Dene. Muito obrigada. E a Suelen Monteiro. Povo nem respeita o dia de finados. Certo, você estava se referindo à manifestação. Aproveitou. Não é mesmo? É. E também está dizendo aqui, Israel, você é muito lindo. É a Fernanda. Assinado, mãe. Mãe. A Marcinha aparecida. Acabou de aparecer aqui pra mim também. E a Rosana Ferreira. Bom dia. Bom dia pra vocês. Aproveitando os recados, quero mandar um recado pra nossa coordenadora de jornalismo. A gente estava aqui conversando nos bastidores e o meu coordenador é Israel, não quer mais que eu participe nos feriados com ele. Ele falou que está cansado. Ele vai pra fazer sozinho. Então, aí a senhora passa alguma coisa. Vem aqui. Tá bom. Vai nessa conversinha. Eu estava aqui enchendo o saco dele e ele, gente, ainda falta 45 minutos. Não fica aqui. A Mari vem com essa conversinha. Então, diretora, olha a coordenadora. Você que falou. O que você falou? Falei nada, não. Vamos de participação? Vamos de participação. Essa é a Carla, do Novo Oeste. Oi, Carla. Ela mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte. Amo esse programa, assisto todos os dias no meu horário de almoço. Eu perguntei se ela já estava participando, né, da promoção Pix Verde Amarelo. Só porque disse que amo esse programa, ó. Ó, beijo. Beijo. E aí, eu perguntei se ela já estava participando do Pix Verde Amarelo. Ela disse que sim. Na semana passada, ela ganhou do sorteio da harmonização, né, da harmonização facial, a Carla. E ela falou assim, tomara que hoje eu fique pré-selecionada para o Pix Verde Amarelo para concorrer na sexta-feira, porque o meu nível foi ontem. Então, parabéns pra você. Ah, não, 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 não. Não, pera. Pera, espera. Tá. Ô, dona Carla. Ah, eu amo esse programa. Eu ganhei na promoção. Eu quero ganhar nisso. Aí, ontem foi aniversário. Chegou a mensagem? Não, não chegou um convite pra mim, não. A roupa de pronto está aqui, ó. A minha também. Não chegou o convite agora. Ah, mas olha... Mas olha só, se ela for pré-selecionada na promoção Pix Verde Amarelo, você ouviu que ela vai comemorar, né? Vamos cobrar. Então, eu quero um convite. Vamos cobrar. Próximo. Um beijo, Carla, pra você. Obrigada pela participação, viu? Quem é a próxima? O próximo? O próximo é o Jânio César, lá do Santa Terezinha. Fala, Jânio. Ele está participando já da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Está tudo bem, Carla? E olha, boa sorte, hein, Jânio? Quer que eu paro o jornal aqui pra você, Ricardo? Está tudo bem? O que aconteceu? Ah, o Ricardo está passando mal. Não, ele já já é melhor. Ô, Jânio, tem mais? Não, não. Ah. No momento é só essas fotinhas. Mas tem muitas participações. Participa você também. O pessoal está perguntando como que participa. Agora teve um problema na data de nascimento de alguém que está participando. Eu falei pra reiniciar, fechar tudo e começar de novo, tá bom? Querer falar que você nasceu em 1994 já com lavar e fumaça. Não colo. O que você tem contra as pessoas que nasceram em 1994? Não colo. Não colo. Lá na casa tem uma também, né? Tem 24 anos. Aham. 24 anos. De carteira assinada? Brincadeira. Ó, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora. Do pulseiro de prata. Então não sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro. E outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado imperdível 94,90. Vitru alumínio branco 269,90. Telha Brasilite 6 milímetros 2,44 por 1,10 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Fecha Mês da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Caixa organizadora 53 litros de R$ 59,99 por apenas R$ 29,99. Assadeira 4 litros com tampa de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Prato fundo era R$ 8,99. Agora é só R$ 3,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. TVCHD. De volta com o TVC desta quarta-feira, imagens da rua Zenaide Nogue. Isso, seu Ricardo, muito obrigado. 19, falei 20 graus agora e é pouco, mas é 19 graus. É, em vez de subir, tá caindo? Meu Deus do céu, hein? É o frio em plena primavera. Já vimos, inclusive, a previsão do tempo. Essas são as imagens em frente ao cemitério municipal de Santo Antônio. Movimentação intensa, né? As pessoas indo visitar seus entes queridos, outros aproveitando para levar a mensagem de Deus, outros aproveitando também para fazer um dinheirinho extra. É cultural no Brasil isso aí. Não sou contra de jeito nenhum. Tá bom? Chegou? Os homens? Tá batendo na porta? É, já pensou se acordar um filho desse? 5 e meia, 5 e meia não, 10 para as 6 da manhã. Os homens batendo na porta sua cara, tem muita gente que pede, inclusive. Vem aí, pulseira de prata. Informação, descontração. E aí? E aqui? Rapaz! Ai, ai, preste bem atenção nos crimes virtuais, nos crimes de WhatsApp, nos crimes de Instagram e do Facebook. Porque os canalhas, os canalhas, os pés sujos, rembem lento, tá bom? Estão também agindo no mundo digital. E aí, meu amigo, diariamente temos que noticiar que um treslagoense é vítima de estelionatários. E a conta... Não, não pode falar isso. Cuidado. Ontem, mais uma mulher de 35 anos foi vítima desses golpistas e perdeu mil reais. Aí você tá em casa, sentadão no sofá, só aqui, ó, no Instagram. Só curtindo, ou tá no Facebook, só ali, comentando, ó. Gostou do efeito sonoro, Nakamura? Ó. Tá dormindo. Agora acordou, filho! Ó, aí você tá ali no seu celular ali, só ali, tá, olhando, tiktok, papapá, isto aí... Aí, do nada, chega uma mensagem. Pai, mãe, tio. E você vai lá e... Porque ele pega você desprevenido. Você não tá atento. Não está como agora, tu chamando a sua atenção pra ficar atento a esse golpista. Pega naquele momento que você tá assim, ó, com a cabeça lá... Lá, 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 Lá... Lá, 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 Lá... Amiga do mesmo círculo de amizade da rede social, anunciou vários eletrodomésticos, ó... Ai, ai, ai... Daqueles... Supimpa, é, porque... Porque a imagem tem que chamar a sua atenção. Desapego! Tava lá, ó, desapego. TV de 60 polegadas. Quanto que custa? 30... Papaz! 32... Oito, não. Eu vi uma semana passada, 18 mil. Aquela bichona, aquela que não dorme. Hã? 75 polegadas. Aí, no History, nos Stories, a mulher vendendo uma TV de 60 polegadas... Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. Papaz! Aquele fogão de inox, seis boca, bicho bão mesmo, pá, 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 ali, ó... Na... Na loja. Vai, Ricardinho, chuta na loja. Capcom. Por aí, né? É, um desses fogão, não vou falar mais pra fazer merchan aqui. Ah, sim. Um fogão bonitão aí, oito mil. No Stories... Hã? Do centão. Novecentos reais. Ai, 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 ai... Meu amigo, você quer que eu conto ou você conta? Deixa de se iludir, meu jovem. Não se iluda. A foto é coisa mais linda, um anúncio, você só desapega e... Aí a mulher... Lógico, comprou quatro itens. Quatro itens. Lobo deu na casa. Lobo deu na casa. Aí ainda pagou mil reais. Tô ganhando? Só que fez o Pix, preste atenção na história. Ela viu o anúncio nos Stories da amiga. Ela entrou em contato pelo próprio Instagram. E ela deduzindo que estava negociando com a amiga. Quando o golpista, se passando pela amiga, mandou a chave Pix, era tarde demais. Mil reais. Veio o comprovante? Hã? O nome de uma outra pessoa que não era o nome da amiga. O quê? Ué, mas eu tô falando com a Beltrana e apareceu ciclana? O quê? O que? Aí que ela foi ligar pra verdadeira amiga, né? Oi, Beltrana. Você tava vendendo aí os móveis? Eu comprei. Não, filha. Meu Instagram foi hackeado. Foi invadido. Eu perdi minha conta. E os golpistas estão aí aplicando o golpe. Ela falou assim, fui vítima. Caiu no golpe. Olha que situação. Desconfie de tudo. Desconfie de tudo. Nas redes sociais, quando você vê o anúncio lá, bonitão, diferente do preço que é praticado na loja ou até mesmo na loja virtual, pelo amor de Deus, é pedir pra se chamar de bobo. Porque é impossível. É impossível. Um televisor de 20 mil custar 1.500. É impossível. Um fogão de 9 mil custar 500. Mesmo que for usado, mesmo que segunda linha. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. E se você achar... Ah, opa. É a Beltrana. Tá vendendo. Opa, peraí. Pra que que vai se comunicar na própria rede social? Do Instagram ou do Facebook? Chama no WhatsApp. Se recebeu pelo WhatsApp, chama pelo Facebook. Se é pelo Facebook, chama pela outra rede social. Ou melhor, ligar. Liga pra pessoa. Oi, é o Ricardinho? Sim. Ô, Ricardinho, eu vi um anunciando uma bicicleta aí. Fala, tô louco pra comprar. Não, filho. Não tô vendendo nada, não. Minha conta foi hackeada. Nem bicicleta eu tenho, Israel. Eu sou um cara sedentário que nem na academia vou. Imagina andar de bicicleta, seu Ricardinho, sem vergonha. Seu Ricardinho, vai pra academia, menino? Gente, a gente tá brincando, tá falando, mas é sério. É sério, tá? Até quero aproveitar, nesse momento, pra chamar a dona Mari Verdam aqui, porque a dona Mari Verdam teve a conta no Instagram hackeada. Como é que foi, dona Mari? Na verdade, essa foi uma promoção, Israel. Eu participei de uma promoção de uma pizzaria aqui. Meu esposo tinha dito que um casal de amigos iam participar, né, de um... Na verdade, ganharam um voucher dessa pizzaria e a gente ia sair pra comer com eles. E, inclusive, casou de ser a mesma pizzaria, a mesma página da pizzaria que mandou a mensagem pra mim falando que tinha um voucher de 200 reais, se eu não me engano, pra comer na pizzaria. E aí, o que que acontece? Eles pedem nome, bairro e telefone. Se passam como se fosse realmente da pizzaria, vai fazer o seu cadastro. Ou seja, se passam pela empresa que tá oferecendo essa promoção, como se você fosse... E tudo pelo Instagram. Sim, tudo pelo Instagram. Eles me pediram meu nome, meu bairro e meu telefone. Eu pensei, ah, o meu bairro, todo mundo sabe onde que eu moro. Meu telefone também é fácil acesso e o meu nome também. Tudo bem. A Mari mora no Jardim Maristela. Tudo bem. Mas aí, Israel, o telefone é exatamente pra isso. Porque lá na sua conta do Instagram, o que aparece lá, por exemplo, a minha é underline Mari Verdun, que é o meu login, né? O nome que tá lá é o mesmo login do Instagram. Certo. E aí, eles mandam uma mensagem pro teu celular, como você mandou o celular pra eles, eles mandam uma mensagem porque eles já tentaram entrar na tua conta do Instagram pelo seu login de lá. Só que essa mensagem que eles mandam no seu celular não são eles, é um Instagram que te manda esse código e aí eles pedem assim, ó, pra confirmar que foi você mesmo, me passa esse código. Ou seja, você dando total liberdade pro golpista usar sua página. E aí, no meu caso, Israel, eles entraram, né, não colocaram os eletrodomésticos, mas colocaram Pix. É uma forma que você, por exemplo, deposita 500 reais e ganha 1.500. Tá vendo? Tudo pra chamar a sua atenção. Ou seja, fazem aí o roubo da conta, no caso da Mari, e aí começam a aplicar aí os golpes. Aí, por exemplo, aí o Israel tá lá vendo os stories da Mari, vê esse anúncio, ó, deposita 500 e ganha 1.000. Pô, mas é a Mari, é minha amiga. Aí, meu amigo, acabo sendo vítima também desses golpes. Israel, uma pessoa no meu Instagram caiu nesse golpe, eu até registrei o boletim de ocorrência, né, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes é uma pessoa que não te conhece, mas assim, te acompanha sempre no seu Instagram. Então ela não te conhece, ela não sabe da sua vida, sabe? Ela não sabe da sua índole. Qual que é o valor que ela perdeu? Ela perdeu 500 reais. Oh, meu Deus do céu, que coisa, hein? Mas aí eu fiz o boletim de ocorrência, depois ela entrou em contato comigo, porque era uma pessoa que me conhecia, fez exatamente como você falou, me ligou pelo WhatsApp, né, falou, olha, Mari, aconteceu isso, 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 aí eu peguei e mandei uma foto do boletim de ocorrência, do boletim de ocorrência que eu registrei, mas já era tarde, né? E o do eletrodoméstico, o que faz as pessoas caírem, você tava falando, é que assim, por exemplo, tá no meu Instagram e você viu. A pessoa que tá lá, que hackeou o meu Instagram, ela não vai falar que sou eu, porque você sabe que eu não tô mudando de cidade. Exatamente. A pessoa vai falar assim, ah, é um amigo meu que tá mudando e tá vendendo tudo, porque ele precisa de dinheiro. Por isso que na hora de fazer o Pix, aparece o nome de outra pessoa. Desapego, é, desapego. Então, gente, fica o alerta, cuidado. Mari, obrigado por você ter participado comigo, né, falando aí do seu problema que você passou, graças a Deus, foi resolvido, não é mesmo? Sim, foi resolvido. Então fica aí o alerta, tá bom? Porque agora eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de economia, mobilidade, mobilidade, é isso mesmo. Gambarato, diretor, aqui, ó, pode achar aqui no visor mesmo, a Gambarato, a maior bike shop de Três Lagoas, tá? Ela tem bike elétrica, bike de pedal assistido, tem scooter elétrico, toda a linha, né, elétrica de bicicleta, de motoneta, de scooter, você encontra na Gambarato, olha aqui a loja aqui, ó, a Gambarato fica na Avenida Filinto Miller, número 75, no centro, olha o telefone dele, deixa aqui o diretor do telefone dele, obrigado, 992874568, 992874568. Já aproveita e segue a Gambarato também no Instagram. Cara, quando se trata de mobilidade, bicicleta elétrica, bicicleta elétrica de com pedal assistido e também a mountain bike, aro 29, não perca tempo, vá direto a Gambarato, Avenida Filinto Miller, número 75. Vamos de B.O.? Segue de B.O.? É, meu amigo, uma mulher foi mantida em cárcere e foi resgatada pelo filho. Isso aconteceu lá em Paranaíba, Jean. Olá, muito boa tarde, Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, uma mulher foi resgatada pelo próprio filho na última segunda-feira, dia 31, após ser espancada e mantida em cárcere. Ela era proibida de tomar banho e só tinha uma refeição ao dia. O marido foi preso pela polícia militar. Segundo a polícia militar, o filho da mulher, por volta das 17 horas da última segunda-feira, acionou a PM e afirmou que a mãe sofre violência doméstica constantemente e resolveu tirar ela de casa. Na ocasião, a vítima, que não teve a idade revelada, contou aos policiais que foi agredida com socos nas costas, acrescentando ainda que é frequentemente xingada, impedida de usar o banheiro para tomar banho, tendo que usar água da chuva coletada por meio de latas que ficam na área externa da casa. Diz-se também que é obrigada a fazer apenas o almoço, sendo a única refeição que pode comer. O homem também não permite que ela saia da residência e ainda impede de conversar com seus vizinhos. amigos, além dessas agressões, quando se deitam na mesma cama, o autor fica agredindo com socos nas suas costas, pois reclama que a vítima ronca demais. Diante dos fatos, ela foi resgatada e o homem foi preso em flagrante e autuado por violência doméstica. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, Jean Martins. Gente, mas que situação, né, rapaz? Olha, toda vez que envolve violência doméstica, eu já me sinto, assim, já chateado mesmo, porque não é possível, não é possível. 2022, um cabra safado. Sem vergonha. Sem vergonha, remelento, cachorro. Naldito. Naldito não pode falar. Ô, falei. Ei, Ricardo. Não, mas olha, cidadão, não é nem cidadão, sem vergonha. Cara, deixa eu não ser vergonha. Porque quando era namoradinho, meu amor, eu te amo. Dá uma cartinha. Ó, de mãozinha da... Flor, chocolate, discurso. Ai, era mil maravilhas. Não, meu amor, seu pão é cheirosinho. Não, meu amor, você é perfeitinho. Né? Eu te amo mil milhões. Milhões e milhões de corações, você é minha vida, você é tudo. Aí, o indecente, indecente, descompensado de beleza, casa... É, meu amigo, casamento não é assim, ah, mil flores, não. Tem altos e baixos, tem que saber superar. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher. Ou você acha que a mulher também não passa lá as perrengues com você lá e as suas orbas lá com a freada. Hã? Você acha que sua mulher olha para você e fala assim, aí, ó, estou criando um urso, não estou criando um marido. Não é fácil. Mas nem por isso vai o indecente, descompensado, agredir a mulher e ainda manter ela em cárcere privado? É um absurdo. Absurdo. E a mulher estava tomando água da chuva. Olha que crueldade. Olha que crueldade. Tomara que... Lá no presídio de lá eles conversam, menino. Vem cá. Conversar com você aqui. Vem aqui, vou conversar com você aqui, vem. Bom, vamos mudar de assunto. Nessa semana, nós começamos falando aí da onda de furtos que acontece no centro de Três Lagoas, né? Pois bem, chegou para nós essas imagens aqui, ó. Olha lá os remelentos, os descompensados. Ô, caba... Rapaz, mas se eu passo na hora com o meu carro, eu jogo o carro por cima, meu amigo. Olha lá. Como não precisa ser uma ferramenta aí? Eu tentei lembrar hoje de manhã, Ricardinho. É um tipo um alicate para cortar cadeado, né? Um tesourão grande, mas ele corre cadeado. Olha lá. Só que o que ele tinha feito antes, o Nakamura? Ele já estava no efeito das ervas medicinais. Aí ele não conseguiu cortar, ó. Estava no agridoce. Aí ele chamou o amigo. Vem cá, vem cá, vamos cortar. Aí o amigo falou, não. Sujou, sujou, sujou. Bora, 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 bora. A casa vai cair. Aí eles vão embora, olha lá. Vão embora. Estão indo embora. Volta. Volta, filho. Volta. Volta. Eles vão voltar. Tenha fé. Ele volta. Pegou a ferramenta. Estou tentando lembrar o nome dessa ferramenta. Aí eu falei, você queria voltar? Não é alicate inglês? É alicate inglês? Eu estou tentando, rapaz. Não consegui lembrar. Aí eles estão olhando, com medo. O que será que está acontecendo? Será que vai dar? Vou dar outro jeito. Vou dar outro jeito. Vou tentar mais uma vez. Só que é fraco. Olha o bracinho fino dele lá, fraco. Frango. Frango. Franguinho. Franguinho. Olha, rapaz. A gente está brincando aqui, zoando. Mas é triste isso. Essa loja fica lá na rua João Carrato. Ele fica olhando. Será que eu não vou dar conta de cortar? Será? Olha, rapaz. Ele está até com aquela bala clave, né? Que chama? É bala clave. Olha lá. Para não tentar identificar ele. Tem uma meia da boa na cabeça. Rapaz. Ele vai tentar de novo. Cortar lá o cadeado. Será que consegue? Será que ele consegue? Hã? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí. Essa cena. Dá pausa aí, diretor. Dá pausa. Como eu queria... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Essa cena. Ali, ó. Como eu queria que escapasse. E aí você já adivinhou. Aí a ferramenta vai, ó. Pum. Ah. Não acontece, né? Já pensou, Ricardinho? Tem como voltar, diretor? Só naquela parte? Aí, diretor. É aí. Ele não consegue cortar. Porque ele é frango. Frangote. Aí ele pendura em cima da ferramenta. Eu queria que essa ferramenta escapasse. E subisse. Com a força. Pode cortar aqui para mim, diretor. Pode cortar aqui para mim. E, ó. Ele está ali, ó. Pendurado ali, né? Aí eu queria que ela escapasse. E a ferramenta viesse com tudo, ó. Pum. Ah. E aí. Ah. Pode aprender a largar a mão de cima sem vergonha. Não sei se acontece. Pé sujo. Não. Do jeito que subisse ali e acertasse de onde vocês estão imaginando que eu estou falando que é o ponto fraco de todo homem. Rapaz, ele estaria até agora lá desmaiado. É que isso aqui é ferro. Esse alicate inglês aqui, ó. É alicate inglês mesmo, Ricardinho? É alicate, sei lá, de cortar aí, ó. Eu queria que subisse, mas com força, assim, ó. E pum, vai acertar. Ah, ela, ó. Pum. Ela caía assim, ó. Pabuf. Só amanhã. Pabuf. Que situação, hein, gente? Bom, graças a Deus, essa loja não foi furtada. Eles não conseguiram. Então já fica a dica para você, meu amigo lojista, investir nesse cadeado aqui, ó. Cadeado 1? Esse cadeado número 1.280 deve ser, rapaz. O bicho deve ser uma chulepada, assim, de fé, assim, para não conseguir cortar. Deve ser esse cadeado aí. Então você é o meu... Compre esse cadeado e coloque aí para esse remelento pé sujo. Bom, dois noia e um cadeado. Dois noia e um cadeado, hein? Cenas do próximo... Foi no dia 30? Foi na loja. Madrugada dia 30, 4 e 3 da manhã. Que situação. Dona Mari Verdão, vamos trabalhar, Dona Mari Verdão? Vamos trabalhar, então. Está esperando o quê? Dá voltinha, querida. Ai, ai, ai. O que eu não faço com a Dona Mari, hein, Ricardo? Me fala. Você pode me ajudar? Ai, Dona Mari Verdão. Estava ali só no WhatsApp conversando. Já perguntou o que era o cardápio do almoço para o Jailton, né? Não. O Jailton está trabalhando. Você acha que vai fazer almoço? Temos participações? Ainda não. Não acredito. Não temos. Ah, verdade. O pessoal está no cemitério. Olha só, você pode participar conosco, mandando sua mensagem, mande sua foto, mande um recado. A Dona Gelinda mandou um recado aqui para a Mari. A Dona Gelinda mandou. Eu mandei um recado para a Dona Gelinda. Deixa eu ver esse aqui. A Mari já achou que ela é ciumento. Dona Gelinda, ó, um beijo para a senhora, tá bom? Esse celular é nosso. É nosso, Dona Gelinda. É nosso. Deixa eu arrastar aqui, porque eu acho que dá tempo da gente pôr fotinhas. Não, Mari. Hoje aqui é o feriado. Só estamos nós aqui na empresa. Os gatos saíram. Hoje a gente vai fazer a festa. Então vamos mandar beijos, abraços. Quer mandar beijo? Beijos e abraços e fotos. Vamos? Sim. Então tá bom. Tô aqui. É que eu tô guardando o diretor colocar na tela. Aqui, ó. Viu por isso? Olha aí. Pois é, Isabelle lá do Paranapungá. Isabelle. Ela tá acompanhando a gente. Isabelle. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado, tá bom? E também temos aqui o seu Donizete lá do Jardim Acácia. Jardim Acácia. A gente tava aqui falando comigo no WhatsApp e mandou um abraço pra gente. Tirou uma foto do televisor. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pelo carinho nessa quarta-feira. Temos mais. Um abraço, Donizete. Muito obrigada pelo carinho. Por enquanto são essas, mas eu quero mandar um abraço. Pulseira de prata. Eu perguntei, Mário, temos carinho? Temos a carinha. Temos. A gente tem, carinho? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Dois participantes. Não, Isabelle. A Isabelle e a Donizete. É porque eu achei que a gente ia colocar no próximo bloco. Não, no próximo bloco. Sabe o que tem no próximo bloco? A casa é sua. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 57 por 57 extra, tipo A2690. Torneira do Col, Lógica Lavatória, R$ 249,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Tinta nova cor Piso, R$ 349,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala, Zé. Acabou, desculpa, hein? Você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Fecha a mesa da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. TTC Adora De volta. Estamos de volta. E agora com A Casa é Sua. Meu diretor, por favor. Olha aí. Amiga Tati está em casa hoje. Deixa eu mandar um abraço para a Tati. Eu também. Certeza que ela está lá em frente do televisor só para acompanhar. Certeza. E nós iremos chamar A Casa é Sua. Veia Alice, beijo para você, Veia Alice. Para de chamar ela de Veia Alice. É a amiga Tati. Pera aí que ela vai pôr o óculos para ouvir direito. Né, Veia Alice? Bom, roda a vinheta aí. A Casa é Sua. Bom, no próximo dia 20 será celebrado o Dia da Consciência Negra. Por conta disso é que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul realiza uma programação especial na semana da data. E uma das atividades é o concurso da beleza negra. E quem conta essa história para a gente é a repórter Tati Simon. Preservar a memória é uma das formas de construir a história. É pela manutenção dessa memória que se comemora no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Na data, em homenagem a Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, que se transformou em ícone da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade. É por conta da data que será realizado o sexto concurso da beleza negra do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra 2022, realizada todos os anos no campus do IFMS de Três Lagoas. O professor e idealizador do evento, Guilherme, explica como será. O desejo de fazer o concurso é, eu como um homem negro, professor aqui no Instituto Federal, vejo a necessidade ainda das pessoas negras se reconhecerem como bonitas, como belas, reconhecerem seus cabelos, a sua pele, seu nariz, a sua estética. A gente tem um padrão social muito preso ao branqueamento, ao cabelo liso, o que faz com que pessoas negras, por muitas vezes, não se sintam bonitas, não se encontrem no lugar da beleza. Então é daí que parte esse princípio, que é um trabalho que a gente já faz aqui há 11 anos de consciência negra. E aí nesse trabalho de 11 anos a gente pensou em criar essa experiência. E aí além dessa questão da negritude, a gente também trabalha com a questão de uma beleza para corpos diversos. Então a gente já teve pensadoras que tinham corpos gordos, então pessoas gordas, pessoas magras, pessoas deficientes. Esse ano a gente vai ter uma candidata autista, a gente já teve, vai ter uma candidata trans também. Então o nosso concurso está pensando em corpos negros das formas diversas. E quando a gente pensa em beleza, não é uma beleza no sentido padrão, unicamente do corpo. O concurso tem algumas etapas e a gente avalia o resultado total. Então o candidato passa pela passarela, mas ele também tem que fazer uma apresentação cultural, que tem uma relação com a temática da cultura afro-brasileira e africana, que demonstra que ele entende desse universo de ser negro e da cultura negra e valoriza ela. E aí desse resultado, cinco finalistas são convocados para responder as perguntas dos nossos jurados. Esta já é a sexta edição do concurso de beleza negra que ocorre dentro do IFMS. Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, ocorreu o concurso em uma versão inédita, online. Já que tudo era online naquele ano, o concurso também foi. E foi tão inédito que pela primeira vez, os dez municípios onde possuem unidades do IF também puderam participar daquele edital. Neste ano, todo mundo com saudade dos concursos presenciais será deste jeito. Dentro do campus de Três Lagoas, aberto para toda a comunidade. Nossa expectativa sempre é alta, assim, né? A gente estava com muita vontade de voltar, porque a gente fez em 2019 uma ótima edição. Tinha cerca de 400 pessoas aqui no campus e a gente teve naquela edição 25 candidatos. Esse ano a gente abriu para 20 candidatos, mas a gente tem um teto de até 25 candidatos. Se estourarem as inscrições, a comissão pode abrir vagas extras. A expectativa para esse ano é ter de 20 a 25 candidatos e ter mais ou menos entre torno de 300 a 400 pessoas no campus da comunidade. Então, está aberto para toda a comunidade assistir. Olha, o primeiro ano de pandemia, a gente tentou essa importância de organizar o concurso online. Ele foi interessante, ele teve uma boa adesão, teve um sucesso. Mas eu acredito que em 2021 a população já estava muito cansada desse elemento da virtualidade, né? de fazer o evento virtual, a gente até tentou esboçar uma organização de concurso, mas a gente viu que havia um grande desestímulo. Então, a gente preferiu esperar o momento adocado para voltar agora presencialmente, depois de dois anos, né? A Agnes tem 16 anos e é estudante do segundo ano do ensino médio. Pela primeira vez, fará parte do concurso. É a primeira vez que eu participo do concurso. Eu me interessei pelo concurso por ser um que prioriza a beleza negra, não só a beleza, mas como a sua apresentação cultural. Para participar do concurso, você tem que apresentar uma apresentação cultural que envolva a cultura negra. E ela celebra a cultura negra, por isso que eu me inscrevi no concurso. Para você participar do desfile é feito todo um trabalho com você, são várias oficinas. Para você encontrar a atividade que você quer apresentar, para representar a cultura negra, não é só beleza, como a maioria das pessoas pensa. E já que um dos critérios é uma apresentação cultural em que o candidato demonstre sua relação com a cultura afro-brasileira, a jovem tem a dela bem definida. O meu trabalho vai ser um islã da Bicharte. É um islã sobre transgeneridade e negritude. Islã é como se fosse uma poesia falada, é como se fosse uma interpretação artística de uma poesia. O tema é livre, tem que ter relação com a cultura negra. Então, pode ter dança, pode ser capoeira, pode ser cantar uma música, pode ser recitar um poema. Então, a gente já teve todas essas apresentações. Então, a gente teve, por exemplo, o vencedor de 2017, era um aluno haitiano. Então, a apresentação cultural dele foi recitar um poema em creolê, a língua nativa. Então, a gente já teve música, dança, poesia, hip-hop e apresentação cultural também de candidatos que desenham ou fazem quadros. E aí, eles apintaram os quadros e explicaram. A única coisa é que tem que ter uma relação com a cultura afro-brasileira e africana, que demonstra o candidato como ele se relaciona com isso. As inscrições ainda podem ser feitas. E é por meio do Instagram, o arroba Malungos de Zumbi e Dandara. O desfile é aberto ao público e será no dia 18 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, no próprio campus do IFMS. Muito bacana, Israel. Uma data muito importante. Então, é o mês de novembro da consciência negra. Mari, fica aqui que eu tenho um recado rapidinho para dar para você. Isso aí, ó. O negócio é o seguinte. Quer ficar bonito? É, Xuxu. Tem um voucher de R$ 500,00 lá da Clínica Harmoniza Brasil. R$ 500,00, isso mesmo. Não é porque hoje é feriado que eu não ia querer distribuir isso para você, não. É um presente da Clínica Harmoniza Brasil, que é uma clínica de referência, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no estado de São Paulo, isso mesmo. Então, para participar é muito fácil. Está vendo esse telefone celular que está no seu visor? Não? 99-878-8106. 99-878-8106. Manda a frase. Harmoniza eu. Pronto. Eles vão te responder com um cadastro, um link para você preencher esse cadastro. E aí, você já está concorrendo. Inclusive, amanhã, o sorteio. Toda quinta-feira, um voucher de R$ 500,00 para você fazer qualquer procedimento de harmonização facial. Bacana, não é? Então, participe, porque agora nós temos aí o pré-sorteio do Pix Verde Amarelo. Muito bem. Quem será que leva? Quem será que leva hoje? Uma chance. Vamos lá? Uma chance. Quem será que vai participar? Coloque o conteúdo para processar, meu amigo, na camisa. Ah, não foi. Quem? Foi. Tony Everton de Jesus Prata Everton, Jardim das Paineiras. É Tony Everton Jesus Prata. Tony Everton do Jardim das Paineiras. Você acaba de ser selecionado. Isso mesmo. Selecionado. Porque na sexta-feira, você pode ganhar. Você pode ganhar. Pode ganhar R$ 500,00. Você já ia pagar R$ 500,00, R$ 700,00 do seu bolso. Não, R$ 1.200,00, porque é o valor total da nossa promoção. Porque R$ 500,00 é para você, meu amigo telespectador. E R$ 500,00 para você, meu amigo, que faz compra no comércio, nas lojas participantes. E R$ 200,00 é para o nosso amigo vendedor ou vendedora. Isso mesmo, Israel. Enfim, já posso ir embora? Não, né? Não! Claro que não. E o São Paulo jogou ontem. Tem aí o R$ 100,00. É a reta final do Campeonato Brasileiro. Vem, Copa do Mundo. Vem. Vem. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu.